Existe uma diferença entre tocar violão e estudar violão. O objetivo é sempre o prazer, é sempre você tocar para brincar, é sempre você se distrair com o instrumento. Mas quando a gente senta para estudar violão, esse prazer é um pouco diferente, porque envolve você adquirir habilidades novas. Então o estudo do violão requer um pouco mais de dedicação, um pouco mais de atenção da sua parte. Você precisa ter aquele pensamento de olhar para o que você está fazendo com calma, repetir várias vezes a mesma coisa. E qual é a diferença? Quando a gente toca violão, você toca simplesmente pensando no seu prazer. Você toca aquela música que você gosta mais, você toca com seus amigos, você toca porque você está afim de tocar naquele momento. Quando a gente senta para estudar violão, naqueles 15 minutinhos religiosamente todo dia, você tem um objetivo, você tem um foco, você recebeu uma orientação do seu professor. Então para aquilo você tem o seu objetivo que pode ser aprender um acorde novo, pode ser aprender um trecho mais difícil de uma música, pode ser desenvolver uma técnica diferente que você esteja aprendendo, um dedilhado, uma pestana, um acorde que abra mais os dedos. Isso é estudar violão e requer várias repetições do mesmo movimento com paciência até que a sua mão se condicione, a sua mão e a sua mente se condicione a fazer aquele movimento novo para você. Isso é estudar violão, o que é diferente de você só tocar o que você já sabe porque você gosta. Se você é iniciante no violão ou nunca tocou e você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, fale com a gente aqui nesse WhatsApp. Eu e o professor Márcio teremos o maior prazer em te responder. Tchau!